Olá, seja bem-vindo ao curso básico de teologia e a gente continua falando sobre reforma protestante. Depois de conversar sobre Martinho Lutero, eu quero falar com você, quero compartilhar com você sobre dois outros personagens que são bastante importantes nesse processo. O primeiro deles é Úrico Zwinglio. Zwinglio fez parte da primeira geração de reformadores. Em 1504, ele se formou em artes na Universidade da Basileia e recebeu grau de mestre em 1506. Entre 1506 e 1516, ele serviu ao papado como capelão e patriota suíço. Glaurus foi a sua primeira capela. A área de atuação pastoral de Zwinglio foi a Suíça, onde ele vai ser responsável por esse primeiro movimento da reforma. É interessante que nesse processo de estudos, ele teve contato com aquilo que Erasmo tinha escrito e isso vai levá-lo da teologia escolástica para a Bíblia e começar a estudar a Bíblia de uma forma muito mais profunda. Nesse processo, ele começa a perceber algumas discrepâncias entre o que a igreja defendia e aquilo que ele encontrava nas escrituras. Quando ele se torna pastor em Eisender, na Suíça, ele começa a ter uma posição a pregar de uma forma muito veemente contra o abuso das indulgências e até contra uma imagem negra da Virgem Maria que tinha surgido na época. Isso gera um desconforto muito grande em Úrico Zwinglio. Ele começa, então, a investir os seus estudos, copia o Novo Testamento grego de Erasmos e, por conta disso, ele tem contato em todo esse processo com as ideias luteranas. Os historiadores dizem que há uma conversão em Úrico Zwinglio, essa ideia da compreensão mesmo genuína das escrituras, numa crise que ele tem, numa primeira crise que ele tem, quando ele declara publicamente, por exemplo, que os dízimos não são obrigatórios. Ele acaba se casando, ele rompe com essa ideia do celibato e ele se casa com a viúva Anna Reinhard em 1522. Durante dois anos ele vive esse conflito e em 1524 ele acaba assumindo essa postura. O grande debate, a grande contribuição de Úrico Zwinglio acontece quando os cidadãos de Eisenhower vão invalidar o jejum quaresmal e vão utilizar os ensinos de Zwinglio para isso. Isso gera uma tensão muito grande entre Zwinglio e a Igreja Católica Apostólica Romana. Como resposta e para se defender, ele foi convocado para um debate público. E ele se prepara para esse debate escrevendo 67 artigos, onde ele insistia basicamente no fato de que a salvação era pela fé, a autoridade da Bíblia, a supremacia de Cristo na Igreja, no direito dos sacerdotes ao casamento, e ele condenava as práticas romanas que não eram aprovadas pela Bíblia. Na Suíça e nesse processo de ruptura, as teses de Zwinglio começam a ser aceitas como lei, como norma. Então, dentro da Suíça, apoiado pelos líderes, principalmente na região onde ele estava, por exemplo, algumas mudanças começam a acontecer a partir de 1525, que é quando começa esse movimento de reforma liderado por ele. Mudanças tais como as taxas de batismo e de sepultamento são abolidas, os monges e as freiras recebem autorização para o casamento, e em Zurique ocorre a suspensão da missa. Quando a gente fala da relação de Igreja-Estado em Uruco-Zwinglio, a gente precisa lembrar que ele vai defender algumas ideias interessantes. Por exemplo, ele diz e defende que a última palavra sempre vai pertencer à comunidade cristã. De certa forma, ele defende já essa separação entre a Igreja e o Estado. Ele vai dizer que o exercício dessa última palavra, dessa autonomia da comunidade cristã deveria acontecer através de uma liderança eleita, de um governo eleito e não imposto. E ele vai dizer que essa liderança deveria acontecer baseada na autoridade bíblica. É nesse contexto, então, que na Suíça a gente percebe essa instituição de um Estado teocrático, um governo que é regido e que é administrado a partir dos ensinos das escrituras. Semelhantemente a Asden, a Berna, a cidade de Berna, que é a capital da Suíça, foi conquistada para reforma, para esse movimento de reforma, através de um outro debate. Depois de Zwinglio participar com dez teses, o Conselho da cidade de Berna, que é a capital da Suíça, decreta em 1528 a aceitação dos princípios da reforma. Ele teve várias tensões com o João Calvino, inclusive com os anabatistas. Ele vai ter várias tensões que vale a pena você procurar, você pesquisar. Então, por exemplo, os anabatistas exigiam o rebatismo de alguém convertido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na reforma radical. Um deles, inclusive, foi condenado por afogamento e as reuniões foram proibidas. E Zwinglio é responsável por essa resistência, por essa tensão que acontece entre esse grupo reformado e um outro grupo que são considerados os radicais, os anabatistas. O que a gente percebe é que dentro do próprio movimento de reforma no protestantismo, tensões aconteceram, conflitos aconteceram. Inclusive tensões entre Zwinglio e o próprio Lutero. Eles se desentenderam, por exemplo, no coloquio de Marburg em 1529 sobre a natureza da presença de Cristo na Sé. E acabam se separando, acabam rompendo as suas relações. Zwinglio é um personagem muito importante, que vai ter, inclusive, desdobramentos e influência na reforma promovida por João Calvino. Mas isso é papo para o próximo bloco. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem. Bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial. Para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Bom, nós estamos conversando sobre reforma protestante, sobre personagens importantes e não há como falar de reforma protestante sem falar também de João Calvino. João Calvino nasceu perto de Neuil, na França, em 10 de julho de 1509 e morre em Genebra, na Suíça, onde acontece grande parte do seu ministério e da sua contribuição para a história do cristianismo e de uma forma específica para a reforma protestante, em 27 de maio de 1564. Em Genebra, uma república independente que posteriormente se tornou parte da Suíça, Calvino praticamente governou como pastor principal da cidade, como legislador principal dessa cidade. Ele vai fundar a Academia de Genebra, para onde vão afluir protestantes de toda a Europa. Calvino vai se tornar uma referência. Inicialmente, ele foi humanista, ele foi influenciado pelo humanista e uma questão muito interessante da trajetória de João Calvino, eu não vou me ater aqui a discutir a teologia dele, não é o nosso foco, a nossa questão aqui é histórica, mas uma coisa que chama muita atenção é que ele nunca foi ordenado sacerdote, pela própria Igreja Católica. Depois do seu afastamento da Igreja Católica, com toda a ruptura que houve pelas questões, assim como os outros reformadores, de não concordar com práticas, doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, ele começou a ser visto pela comunidade de Genebra, na Suíça, como a voz do movimento protestante, pregando igrejas e acabando por ser reconhecido por muitos como pastor. Ele se tornou, por isso a ideia, ele se torna o pastor da cidade, o pastor daquela comunidade, e mais do que isso, o representante público da cidade. Ele era consultado pelo conselho da cidade, ele tinha muitas vezes a palavra final em questões não só de religião, questões não só da igreja, mas em questões públicas também. Ele começa a sofrer perseguições na França, antes disso, ele é vítima das perseguições dos protestantes na França, e é por conta disso que ele foge para Genebra em 1536. Com esse processo de reforma protestante, com o qual ele tem contato ainda quando estava na França, a razão dele ir para Genebra, a razão dele migrar para a Suíça, é justamente a perseguição, as perseguições às quais os protestantes eram submetidos já nessa época. João Calvino, até hoje, ele é uma figura principal nessa região, e principalmente entendido como um dos líderes dessa reforma, marcado principalmente por aquilo que a gente chama de calvinismo. O que é interessante, o que eu quero chamar a sua atenção, é para o fato de que muito do que se atribui a Calvino, Calvino nunca escreveu, Calvino nunca defendeu, Calvino nunca ensinou. E se você quer conhecer a obra de Calvino, se você quer se aprofundar, você precisa ler as Institutas de João Calvino. É a obra maior, é a obra clássica dele, onde ele vai definir ali muito daquilo que ele acredita, daquilo que ele defende, mas me chama muita atenção como historiador, é o fato da gente encontrar muita gente falando sobre Calvino, defendendo o calvinismo, e muitas vezes um calvinismo que nem o próprio Calvino defendeu ou construiu. Vale a pena a gente, até para que você entenda um pouquinho da doutrina dele, de uma maneira mais histórica e mais pontual, comparar algumas diferenças entre o culto que Calvino defendia, o tipo de liturgia e o de Lutero. São os dois grandes ícones da reforma protestante, são os dois grandes, pelo menos aqueles que são lembrados como os referenciais da reforma protestante. Por exemplo, em relação àquilo que a gente pode chamar de atmosfera do culto, o que eles defendiam e como é que isso vai gerar desdobramentos? O culto luterano é muito mais subjetivo, o culto calvinista é muito mais objetivo. O culto luterano tende a se tornar uma expressão da experiência que a palavra gera. A atmosfera do culto luterano é de alguém grato pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Quando a gente chega na celebração calvinista, que tem a ver com a doutrina e com os ensinos de Calvino, ele dá mais proeminência à Bíblia, como a declaração da vontade de Deus para a doutrina, conduta e governo da igreja. A atmosfera dessa celebração, desse culto calvinista, é de um reverente temor perante a soberana vontade de Deus. O culto luterano já é mais individual, o culto calvinista é mais congregacional, a ideia da comunidade. Quando a gente chega à perspectiva, à posição em relação às escrituras sagradas, a gente tem algumas diferenças também entre o calvinismo e o luteranismo. Por exemplo, para os luteranos, a Bíblia é a palavra de Deus, na qual ele encontra a validação da sua experiência espiritual. Já para os calvinistas, a Bíblia é a declaração da vontade de Deus e tem nele toda a autoridade. O sermão no culto luterano, por exemplo, é um elemento subjetivo, porque através dele se estuda a palavra inspirada e se encontra nela a comprovação da experiência pessoal. O sermão no culto calvinista é um elemento objetivo, porque através dele se proclama e se expõe a vontade de Deus declarada em todas as partes da Bíblia. No culto calvinista, naquela época, se insistia na leitura da palavra de Deus sem embelezamentos, sem floreios. No culto luterano, não se opunha ao uso de sequências de prosas, de uma certa alegoria dentro da leitura desses textos bíblicos.